É isso mesmo, um incêndio tomou conto de uma residência, destruiu completamente uma residência aí na rua Alcaí, bem próxima à Avenida Tancredo Neves, aqui em Capitão Leonidas Marques. Neste momento a gente já foi até o local, já fizemos algumas imagens que vocês podem acompanhar aí no nosso site, no nosso Facebook também. E agora eu estou aqui no Corpo de Bombeiros de Capitão Leonidas Marques, falando com Adilson Simonetti, ele que é diretor da Defesa Civil, e esteve presente nessa ocorrência aí por volta das 5 horas da manhã, bem próximo das 5 horas da manhã, que os bombeiros foram acionados. E agora falando com o Simonetti, Adilson, como que foi essa ocorrência, esse atendimento, as informações que eu também consegui no local, é que a residência estava completamente vazia, o morador estaria então aí viajando. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Interativa. Então, por volta das 5 da manhã, a gente foi acionada através do telefone de emergência, o 99 do Corpo de Bombeiro, sobre um incêndio em residência. Deslocamos rapidamente até o local, chegando lá, o fogo estava, tinha tomado já a residência, tendo em vista que é uma residência mista, em torno de 100 metros quadrados, mais ou menos, aqui na rua Ocaí, 365, atrás do Lavacara, ali próximo à Praça das Minas, aqui na Cidade Alta. Chegando lá, o fogo já tinha tomado completamente a residência, inclusive o portão estava trancado. A gente fez uma avaliação nas laterais, tinha duas casas, o barracão do Lavacara por lá de cima e por lá de baixo, uma residência. A gente fez um resfriamento parcial nas duas residências e aí fomos em combate ao incêndio da residência. É um incêndio, assim, considerável de médio porte, né? Ele é bem grande, por ter visto que é uma casa de madeira e a gente fez esse combate aí, trabalhamos desde as 5 horas até agora, gastamos em torno de 10 mil litros de água. A princípio, eu não tinha ninguém na residência, né? A proprietária, Dona Clary, costureira, todo mundo conhece, está viajando para São Paulo e a filha dela também não estava em casa, ela mora aqui na Cidade Baixa, né? Então, não se sabe as causas, né? A casa estava fechada, toda trancada, relógio do poste lá desligado, né? Energia desligada, mas não se sabe as real causas desse incêndio. Mas reforçando também essa ação dos bombeiros de conter o incêndio, porque as imagens, depois o pessoal pode ver que realmente existe uma outra residência também mista, bem próxima, né? Então, esse resfriamento do local antes do combate total ao incêndio é muito importante também. É, esse deslocamento nosso rapidamente, a primeira coisa que a gente chega é olhar se tem residência em volta, né? E desligar a rede elétrica, que estava toda desligada já, e a gente viu que já estava com o princípio do incêndio, né? Já começando o incêndio no Barracão, e a gente foi logo combatendo, resfriando, para dar sequência ao trabalho. Muito obrigado, Dilson, pelas informações. De volta para o plantão de notícias da Interativa, repórter Wellington Lebkuhan.